Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Lembre de nos acompanhar também no podcast, lembre de deixar o seu comentário no final. A ideia é que a gente possa estar contribuindo com você, trazendo informações simples e precisas que você possa aplicar no seu dia a dia e você possa ir modelando o seu cérebro, sua vibração interior para que o mundo se espelhe, o mundo que é um espelho de quem você é, possa estar exatamente criando as melhores possibilidades a partir das possibilidades internas que você está criando para você. Então vamos lá para a Sacada de hoje. O ato de perdoar, além de nos liberar das memórias negativas do passado, também nos tira do domínio do ego. O perdão é um pré-requisito básico para ter paz interior. Libere o outro e, sobretudo, liberte-se. Olha, gente, teve um período que eu fiz muitos atendimentos, terapeutas, como terapeuta quântico e uma das coisas que eu mais percebi nas pessoas ali que traziam problemas de saúde, ansiedade, depressão e outras doenças, como câncer, enfim, diabetes, tinha coisa da amargura, tinha aquela coisa do ranço, da dificuldade de perdoar alguém de uma experiência vivida no passado. E a outra questão é a dificuldade também de perdoar a si próprio, ou seja, o auto-perdão, ou seja, você cometeu algum erro no passado, alguma coisa e está ali se auto-martirizando, está ali se auto-punindo, se chicoteando. Então, essas pessoas terminam perdendo o significado da existência, ou seja, elas terminam trazendo vibrações muito densas para o seu corpo e isso vai se manifestar em algum tipo de desarmonia que é exatamente como se expressam as doenças. As enfermidades é o nosso corpo denunciando que tem algo que não está bem, tem algo que você se desconectou, seja a nível do cuidado com o seu corpo, na parte alimentar, seja como se lida com as suas emoções, os seus pensamentos dominantes, se entende? E aí, o perdão é uma chave para a liberdade interior, é uma chave para a paz interior. Se você não consegue perdoar, isso vai ser um martírio para você. Eu sei muito bem disso porque eu tive dificuldades de relacionamento com meu pai, em função da relação dele com minha mãe, era uma criança e eu não entendia bem aquela coisa do relação de adulto e fui ali querer resolver problema de adulto e isso terminou me levando a uma indisposição com meu pai e minha vida ficou emperrada durante muito tempo porque eu guardava aquela raiva, aquela mágoa ali, ou seja, querendo assumir a responsabilidade por problemas de adulto. Até que eu perdoei o meu pai. Minha vida mudou e aí hoje eu trago o perdão como uma das ferramentas mais poderosas e que eu recomendo que você abra o seu coração para o perdão ao outro e o auto-perdão. Entendendo que todo mundo, gente, está buscando ser feliz, mas muitas vezes por ignorância, não é por maldade simplesmente, entendeu? Ignorância de que não entende que as suas ações terminam voltando para você. E no momento que você está aí com essa dificuldade de perdoar, quando você está aí emperrando a sua vida por estar conectado ao passado, a alguma experiência negativa do passado, toda vez que você conecta-se com a pessoa, você traz de volta o sentimento, você traz de volta aquela química para o seu corpo que lhe contamina, que lhe faz adoecer, que lhe faz tirar energia e, sobretudo, faz com que você saia do presente. Você viva sem poder usufruir do presente que é estar no presente. E aí, naturalmente, você vai perder em criatividade, você vai, digamos assim, criar as condições para que o seu corpo venha reclamar, se queixar através de alguma doença. Então, coloque o perdão na sua pauta, coloque o perdão na sua pauta, comece agora mesmo a perdoar. Eu recomendo que você leia o livro O Limite Zero, que fala do Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana que será útil para você limpar essas memórias do passado e ter liberdade e paz interior, tá bom? Então, se gostou, comenta aí, curte aí o nosso vídeo e também nos acompanha no podcast e veja como você poderá adquirir gratuitamente, baixar, fazer o download do livrinho que traz todas essas reflexões para você. Um grande abraço e amanhã tem mais uma Sacada Quântica. Tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!